E aí galera, vocês curtem futebol italiano? Galera do Bola do Jogo, beleza? Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para uma análise do Cautio, que começa agora nesse sábado. Vamos dar uma geral aí para vocês dos principais times e como eles vêm para os campeonatos. Sim, vamos começar pela sensação dessa temporada que é a Juventus com o grande maestro Cristiano Ronaldo, CR7, criado pela NASA. É, o cara ele vem aí para... Uma máquina! Ai, cara! Desconcentra o menino aqui. Então galera, desculpa por isso, mas aí é o seguinte, vem aí, chega aí o Cristiano Ronaldo para trazer esse título que a Juventus já está querendo faz muito tempo, batendo na trave aí. Sempre vem mandando uma puta equipe, mas aí chega no vamos ver na Champions League e não consegue levar. E o Cristiano Ronaldo vem justamente para ser o cara da decisão, o cara para trazer esse título para a Juventus. Que é dominante na Itália, campeonato italiano, a Copa da Itália, os caras levam tudo, só falta a Champions League. Só falta a Champions e até o Buffon, quando foi eliminado com aquele pênalti meio mandrake, né? Ele falou que não conseguia ganhar a Champions porque sempre jogava contra o melhor do mundo. Aí ele vai para o PSG, o melhor do mundo vai para a Juventus e provavelmente ele não vai conseguir ganhar a Champions novamente, porque aquele time do PSG, como a gente já comentou no vídeo da Liga Francesa, é aquilo mesmo, não vai levar. E ele vai ficar sem o título de novo, deveria ter esperado um pouquinho mais, né? É, então, aí esse time da Juventus é interessante porque ela mantém a base. O bom dos grandes times é que eles conseguiram manter uma base muito boa. Então assim, não perder os jogadores importantes, você tem... O Bonucci voltou, estava no Milan, voltou. Então você tem Chiellini, Bonucci, você tem o Pianic no meio, você tem o Kedira, tem o Dybala, mas... Douglas Costa, agora o Cristiano, manteve, conseguiu segurar o Alexandro, que recebeu uma proposta milionária do PSG, conseguiu manter. Então é um time que vem com a base forte, conseguiu se reforçar. Ainda mais. Essas federais mesmo, então, provavelmente, na nossa opinião já, o campeonato italiano é da Juventus, a outra copinha que eles disputam na Copa da Itália, também, e na Champions também vai pra disputar. Cara, bem forte. Se não levar, hein? Se não levar. É um dos fortes candidatos. Porque o time vem muito bem reforçado pra disputar, que é um campeonato, querendo ou não, um pouco mais... Tirando a Premier League, que tem uns times mais de cinco que dá pra contar com o título, no campeonato italiano tem eles, Inter de Milão e Milan e Roma. Então, dentre essas quatro, a Juventus continua com a melhor elenco. E aí, é o melhor elenco, sim, o melhor time. E eu acho que, até dentro dessa janela de transferência, o time que vem pra bater de frente com a Juventus é a Inter de Milão. Nossa, a Inter de Milão aí, ó. Que tem o Ibrahimovic aqui, mas já tá ultrapassado, né, Eduardo? É mesmo, hein? Vocês aí, se quiser atualizar essas nossas camisetas aqui, ó, o Ibrahimovic tá na Inter de Milão aqui, sacanagem. Entre em contato com a gente, não tem problema, não. Ajuda a nós aí, com a nossa coleçãozinha de camisas. O negócio tá feio da Inter de Milão ainda com o Ibra, pô. É, então, e aí falando da Inter de Milão, ela também manteve a base do campeonato passado. Trouxe o Naingolã, que é um dos principais meios de campo ali do campeonato italiano. E era um dos principais jogadores da Roma, que a gente vai falar depois. E trouxe, assim, eu acho que a principal, a nova estrela do... É, o nome maior nome. Que é o Lautaro Martínez, né? Que já tava comendo a bola na Libertadores e veio pra ser, e é o novo cabeça 10 Inter de Milão. Sim, veio do Racing, né? E vai, tá lá na frente ele, o Icardi. E só completando, Naingolã, que foi a maior contratação da Inter de Milão, né? Pra essa temporada. Se o Modric não vier, isso, exatamente. Porque o Modric, a Inter de Milão quer. E o Modric também já entrou em contato com o Floriano, como é? Ah, não sei. O Pérez lá? É, o do... Presidente do Real Madrid. Ele já pediu pra sair fora de lá, mas ele quer segurar o Modric lá. Então, se vier, vai ser... Aí sim, talvez, a Juve corre perigo de perder pelo menos um ou outro dos campeonatos. Porque o time vai vir bem fechadinho, bem arrumadinho. Aí, aí, você tem o Miranda na zaga, você tem o Perisic, que fez uma baiga pra todo mundo também. Baiga, fez gol na final, né? Pra quem não sabe aí. E, então, assim, é um time que eu acho que vem mais forte até agora, com outras contratações, com um elenco mais forte do que o do ano passado. Então, acho que é o time que, ali no futebol italiano, vai bater de frente com a Juventus. Sim, foi um time que evoluiu também, igual a Ju, que se reforçou bem. Então, são times que não mantêm um padrão. Eles conseguiram... É, subiram um pouquinho de patamar. Subiram de patamar. E, como a gente falou do Nainggolan, que foi pra Inter de Milão... A gente estava na Roma, né? A gente estava aqui na minha toda poderosa Roma, que nunca ganha nada, mas eu gosto dela. Da lenda Francesco Ototti. Então, a Roma perdeu como principais jogadores o Alisson, que foi pro Liverpool. Um dos goleiros mais caros, né? E o valor, e o valor. Eles conseguiriam comprar Cristiano Ronaldo, que não nasceu o cenário, né? Certo. Eu não tinha dado. Aí, pro lugar do Alisson, eles trouxeram o Olsen, que foi o goleiro da Suécia, se não me engano, na Copa do Mundo. Fez uma grande Copa do Mundo também, o Olsen, pegou os pênaltis também. Pegou, pegou. E trouxe o Javier Pastore, que estava no PSG, né? Estava no PSG, encostado lá, igual o Lucas, que foi pro Potter, que a gente já comentou também no vídeo. Se você não viu esse vídeo, entra lá, nos nossos vídeos, vão estar lá esses vídeos todos, hein? A análise da Premier League. Acompanha a nossa sériezinha que a gente está fazendo aí. Então, o Pastore vem pra reforçar a Roma, não é pra ser banco da Roma. Não, vem pra ser o famoso jogador de criação, né? Naquele meio de campo. E mantém, assim, os outros principais jogadores, que seria o De Rossi, o Strotman, o Dzeko, o artilheiro, marca boa pra caramba. Trouxe também o Justin Cliver, que é o filho do Patrinho Cliver, que é atacante de Barcelona, Ajax, seleção holandesa. Então, é uma equipe que ela mantém a base, perdeu dois principais jogadores, mas mantém o restante do time. Tentou se reforçar. Tomou o chapéu do Barcelona. Tomou o chapéu do Mal. O Mal, como já estava fechado com a Roma, foi anunciado pela Roma. E o Barcelona, ó, cortou pela raiz, velho. Então, é isso aí. A Roma, ela vem com o time bom das outras temporadas que fez. E vamos ver se agora, com essas novas peças e perdendo principalmente essas, se consegue se manter ali no pelotão de cima. Acho que não bate de frente com a Juventus, mas vamos ver. Se esse cara bobear... Fica na bundinha ali da Inter de Milão, né? É, tá até pau a pau ali, porque nas edições anteriores a Roma sempre dava um pau nesse time aí. Verdade. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse lance do Malcom. Ele preferiu o Barcelona por ser o Barcelona ou o dinheiro interferiu nessa novela toda? Exato, isso é isso aí os comentários pra gente. E pra fechar, assim, dos quatro favoritos ou dos quatro principais times, a gente vai falar do Milan, que passa por um momento de transição, né? Aquela bagunça tanto no lado da diretoria quanto a bagunça em campo. Mantém o Gattuso, que é o técnico. E agora com a chegada do Leonardo, meu, vai fazer uma mudança drástica lá na parte da diretoria. Eles trouxeram, se eu não me engano, o Maldini também pra comissão. E, assim, vai mexer tudo. A parte da diretoria e essas coisas, os caras vão conseguir mexer tudo. E até, ele citou o Leonardo, o Leonardo conseguiu trazer o Igor Ayn, né? Pra quem viu a entrevista que o Igor Ayn deu, ele veio por causa do Leonardo. Ele deixou um belo time da Juventus que a Juventus tinha montado pra essa temporada, né? Então, é um time que também vai deixar de estar naquela zona miserável que eles estavam. Pra também, foi um time que também subiu de patamar, não muito perto dos outros três, mas saiu da zona de... Não vou falar de zona de conforto, mas daquela nhaca que eles estavam, né? Então, vai se dar uma revoluída aí. Essa vai ser a famosa, aí sim, temporada de afirmação e transição. Porque eles não perderam... Perdeu o Bonucci só, que voltou pra Juventus, e alguns outros jogadores que, tipo, eles estavam lá, mas não rendia. E Baca, Kalinic, esses caras aí, meu... Só estavam lá pra fazer número, mas não resolvia. E aí, você tem o Igor Ayn, que vai ser o... O cara, o cara. Que é o cara pra resolver. Mantenha um time. Que você tem o Biglia no meio de campo. Você tem o Bonaventura, que é um meio atacante muito bom. Então, chegou o Alilovic, que joga pelas pontas. É um bom jogador também. Então, assim, deu uma mudada na cara do time, com alguns bons reforços. Mantenha a base do que foi no ano passado. E vai ser a temporada de afirmação. Aquela coisa, se não se cuidar também, os caras, eles podem ser uma boa surpresa. E aí, o campeonato italiano vai ser aquilo que foi há anos atrás. Um campeonato bem competitivo, e não só com a Juventus como principal time. Verdade. O campeonato italiano, que, pra quem curte futebol, sabe que nos últimos anos deu uma decaída. Porque ficou só a Juventus, Juventus, Juventus. Então, a gente já sabia que a Juventus ia ser campeã. E agora tem outros times, né? E como a gente falou nos outros vídeos, sempre tem aquele time correndo por fora, né? É, aí a gente pode destacar o Napoli e a Laza. A Laza, que perdeu o Felipe Anderson pro West Ham, mas também que não tinha bobo, assim. Eles vão... A Sampdoria também se deu uma reforçada bem, trouxe o Rafael, né? Isso. E tava no Napoli, em Santos, pra quem tá na dúvida aí. Ia trazer o Jean-André da Chape, mas não fechou. E é o Dinesi que trouxe o Felipe Viseu, né? Sim, também, é verdade. Sendo saudade do Viseu, pegou a 9 no Acá. É, então. O Valboa vai ficar de olho aí no Viseu. São times que correm por fora, porém que pode causar um tropeço em alguns dos times aí que a gente citou os quatro. Vai jogar, pô, Juventus e Udinese fora de casa. Vai que a Udinese surpreende, né? Então, não é time que vai ficar apanhando de goleada toda vez. Também são times que correm por fora e que pode dar... Alterar, querendo ou não, a classificação do campeonato, né? Por causa desses jogos que eles têm contra a nata do campeonato italiano. Então é isso aí, galera. Bom, se tem mais alguma coisa pra acrescentar? Acho que a gente já falou tudo, né? Os principais já foi tudo dito. E é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise. Se vocês acham que tem algum outro time que pode correr por fora. Alguém que pode bater de frente. Algum nome que a gente esqueceu de reforço que veio. E se você curte essa parada de mundo da bola, esportes em geral, notícias, essas coisas. Segue lá a gente no Twitter, que é Bola do Jogo 10. Vai estar aqui na descrição também. Segue a gente no Instagram, que a gente posta uns memes. A gente no Instagram, que a gente posta o que a gente está fazendo quando vai sair vídeo novo. E se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Deixa aí nos comentários aí. Deixa aquele like feroz pra ajudar a gente. E é isso, né? É isso aí, galera. Bom, só reforçando aí tudo o que ele falou. Deixa um feedback pra gente. Sabe o que vocês estão achando dos vídeos. Segue a gente nas redes sociais. Tá tudo aí na descrição. E até o próximo vídeo. É isso. Valeu, galera. Falou, galera. Tamo junto. Ibra! 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 Ibra!